o pessoal mais um vídeo ele já quero agradecer a presença de vocês aí sempre está acompanhando nossos vídeos e passei um tempinho sem gravar vídeo na correria aqui sempre quando pode a gente está postando os vídeos creio que em breve e vai ter vídeo de cachorrada no mato só nesse vídeo que é só pra mostrar pra vocês aí uns cachorra que chegou pra mim aqui aqui são filhos do rolete e da bolinha esses dois aí está coçando aí esse branco aqui é filho do rolete com a bolinha aquela outra ali é filho de outra cadelinha que era muito boa também o rolete então aqui é um trio que chegou pra nós aqui uma negociação que eu fiz com meu parceiro juninho goiás goianese dá um abraço e aproveitar mandar um abraço para o juninho valeu eu juninho vou estar sempre confiando aí e tem feito essa parceria com nós aí então tá aqui os bichinhos aqui pra gente tudo novinho cachorrinho novinho dois machos a fêmea zinha fêmea zinha aquela que é a cara do rolete ali os outros dois é macho mas os bichinhos bem animado soltei eles aqui para fazer reconhecimento da área já rodaram bastante já correram já então eu creio que daqui para frente que os bichinhos tem a evoluir e creio que vai dar bom que nem os pais nem porque o rolete na bolinha cação cachorro novo mas são cachorro bem alinhado eu creio que esses filhotes que vai dar bom também tudo padrão zinho aí ó tudo para a cara do rolete cachorro tem o sangue forte tudo saiu parecendo com ele então é isso aí turma a esse vídeo aqui um pequeno vídeo só pra mostrar pra vocês esses três cachorrinhos e daqui final de semana e vai ter vídeo novo e vídeo de de caçada aí mesmo cachorrado no mato vamos pro vídeo aí galera e aproveitar para mandar um abraço para todos aí e que tá sempre acompanhando nossos vídeos e os próximos vídeos aí vai ser top fé em deus caçada botar esse bichinho aqui no mato pra tentar ver o desenvolvimento deles então é isso galera galera valeu e até os próximos vídeos aí